Olá, que Deus abençoe você no nome do Senhor e Salvador Jesus, aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos. Nós iremos realizar a oração do Salmo 147, que é a oração forte e poderosa para que o poder de Deus se manifeste em sua vida. Desde já, você pode escrevendo aqui nos comentários do canal em qual área da sua vida é necessário que o poder de Deus se manifeste. É na sua família? É na sua saúde? É na vida financeira, sentimental? Escreva aqui e nós estaremos orando por você. Se você está aqui e não é um inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Você vai se juntar aqui a milhares de pessoas e Deus irá abençoar você através das orações que realizamos aqui todos os dias. Se você também quiser, acione o sininho para receber as notificações. Querendo mostrar a sua gratidão, você pode dar o seu like clicando no joinha aqui embaixo e depois compartilhe essa oração. Vamos então agora falar com Deus. Fica comigo até o final. Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que tem o coração quebrantado e trata das feridas deles. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa. Cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens, que cobre de nuvens o céu. Prepara a chuva para a terra. Faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz no músculo do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem, e dos que esperam na sua misericórdia. Louvem o Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam dentro de suas muralhas. Estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? manda a sua palavra e o gelo se derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Anuncia a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que nós agora, meu Pai, entramos na Tua presença para realizar a oração forte e poderosa, a oração de poder do Salmo 147. A oração para que o Senhor manifeste o Teu poder na vida dessa pessoa. E é isso, meu Deus, o que essa pessoa precisa. De que o Senhor venha com o Teu poder abençoar a vida dela. abençoar a família, abençoar os filhos, abençoar o lar, o casamento, abençoar a saúde, curando das enfermidades. Venha, meu Deus, manifestar o Teu poder, fazendo com que todos aqueles que têm se levantado contra essa pessoa, fujam desesperados e com medo. Sim, meu Deus, que aqueles que pensam em fazer o mal, venham já desistir a partir de agora, porque o Teu poder está sobre a vida dessa pessoa. E esse poder começa a se manifestar agora, através dessa oração do Salmo 147. Meu Pai, aqui estão os pedidos de oração. Então visita cada pessoa, que deixe o Seu pedido e abençoa grande e poderosamente, para que o Teu nome seja glorificado. Meu Pai, manifesta o Teu poder. Venha agir na vida dessa pessoa, que está precisando de um milagre, que está precisando de uma resposta. Pois essa é a nossa oração que fazemos ao Senhor. E Te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, eu tenho a certeza que as bênçãos de Deus, já estão sobre a sua vida, através dessa oração que fizemos aqui, com este Salmo. Se você não é um inscrito, uma inscrita, aproveite agora e se inscreva no nosso canal, para você não perder nenhuma oração. É só clicar no botão, abaixo do vídeo, inscrever-se. Açone também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada, quando estivermos aqui orando. E querendo mostrar, a sua gratidão é muito fácil. Você dá o seu like e compartilhe essa oração. Eu vou deixar mais orações aparecendo aqui, para você. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo Salmo de Poder. Fique com Deus e até o próximo Salmo de Poder.